Então, a questão ali do Paranapay é um sorteio exclusivo que as pessoas são premiadas com 100 reais e pode transferir o saldo para o Nota Paraná e depois para a conta bancária. O Paranapay foi criado na pandemia para ajudar as empresas da atividade de turismo, que não tinha turismo na pandemia, mas aí nós tivemos um problema que os próprios empresários não aderiram à carteira digital, à bandeira Paranapay, porque era uma moeda. Era para gastar lá. Era gastar com vínculo à atividade econômica. E a partir daí, a pandemia passou e nós liberamos esse, tiramos esse vínculo da atividade econômica e o Paranapay entrega 800 mil reais, é muito dinheiro, para 8 mil participantes, valores de 100 reais. Dois pessoas, falando em números, 3 milhões de CPF no Nota Paraná vão ser contemplados nesse sorteio e 2 milhões de pessoas no Paranapay estão participando apenas. E dá tempo de aderir ao Paranapay também? Dá para aderir para o sorteio de outubro. O sorteio agora é em setembro, né? O sorteio de setembro já geramos os bilhetes.